Há três dias das eleições, o Balanço Geral traz agora a pesquisa de intenções de votos para o Senado e o governo de Goiás. Foram entrevistados mil eleitores entre ontem e anteontem. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi realizada pela Real Time Big Data e encomendada pela Record TV. Vamos aos números. Na pesquisa espontânea para o governo de Goiás, quando não são apresentados os nomes, e o eleitor diz em quem pretende votar. O atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi lembrado por 42% dos entrevistados. Gustavo Mendanha, do Patriota, 15%. Major Vitor Hugo, do PL, 7%. Volmir Amado, do PT, 2%. Outros candidatos, 3%. Brancos e nulos são 6%. Não sabem ou não responderam, somam 25%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes, e os eleitores dizem em quem pretendem votar. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tinha 45% em agosto, subiu para 48% no último dia 15, e agora soma 53%. Gustavo Mendanha, do Patriota, estava com 21% no mês passado, e aparece nas duas últimas pesquisas com 20%. Major Vitor Hugo, do PL, mantém os mesmos 10% nas três parciais. Volmir Amado, do PT, somou 5% nas duas pesquisas anteriores, e agora tem 6%. Cíntia Dias, do PSOL, estava com 2% em agosto, não pontuou na primeira pesquisa de setembro, e agora tem 1%. Edgar Diniz, do Novo, tinha 1% no mês passado, e não pontuou nas duas últimas parciais. Professor Pantarião, da UP, professora Helga, do PCB, e Vinícius Paixão, do PCO, não pontuaram em nenhuma das três pesquisas. Brancos e nulos eram 7%, caíram para 6%, e agora são 5%. Não sabem ou não responderam, eram 9%, subiram para 11%, e agora somam 5%. De acordo com a pesquisa, se considerarmos apenas os votos válidos, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, estaria reeleito no primeiro turno com 59%. Gustavo Mendanha, do Patriota, teria 22%, Major Vitor Hugo, do PL, 11%, Volmir Amado, do PT, 7%, Cíntia Dias, do PSOL, 1%. Edgar Diniz, do Novo, professor Pantarião, da UP, professora Helga, do PCB, e Vinícius Paixão, do PCO, não pontuaram. O Real Time Big Data testou dois cenários para um suposto segundo turno nas eleições ao governo. No primeiro cenário, o atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 61%, e Gustavo Mendanha, do Patriota, soma 31%. Brancos e nulos são 3%, não sabem ou não responderam, são 5%. No segundo cenário, Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 63% dos votos, contra 23% de Major Vitor Hugo, do PL. Brancos e nulos são 7%, não sabem ou não responderam, também são 7%. Agora vamos à rejeição dos candidatos ao governo, lembrando que os entrevistados podem escolher mais de um candidato em quem não votariam, em hipótese alguma. Major Vitor Hugo, do PL, foi citado por 32% dos eleitores. Ronaldo Caiado, do União Brasil, 30%. Volmir Amado, do PT, 29%. Gustavo Mendanha, do Patriota, 27%. Cíntia Dias, do PSOL, 21%. Professora Elga, do PCB, 20%. Edgar Diniz, do Novo, 17%. Vinícius Paixão, do PCO, 16%. Professor Pantaleão, da UP, 15%. Agora vamos ao desempenho dos candidatos ao Senado. Na pesquisa estimulada, Marconi Perilo, do PSDB, tinha 27%, subiu para 28% e agora tem 30%. Delegado Valdir, do União Brasil, estava com 15%. E aparece com 16% nas duas últimas pesquisas. Wilder Moraes, do PL, começou com 7%, saltou para 11% e agora tem 10%. Alexandre Valdir, do Progressistas, aparecia com 7%, subiu para 8% e soma agora 7%. E está empatado com o João Campos, do Republicanos, que tinha 8% e teve 7% nas duas últimas parciais. Denise Carvalho, do PCdoB, estava com 2%, subiu para 4% e agora tem 5%. Vilma Rocha, do PSD, estava com 6% e se mantém com 4% nas duas últimas pesquisas. Leonardo Riso, do Novo, tinha 1% e agora tem 2% nas duas últimas parciais. Manu Jacob, do PSOL, tinha 2% nas duas primeiras pesquisas e agora aparece com 1%. Antônio Paixão, do PCO, não pontuou em nenhuma das parciais. Brancos e nulos eram 13%, caíram para 9% nas pesquisas de setembro. Não sabem ou não responderam, estavam com 12% em agosto e passaram para 9%. Agora mantém o mesmo patamar. O Real Time Big Data avaliou a aprovação do atual governador Ronaldo Caiado. 66% dos entrevistados aprovam, 29% desaprovam. Não sabem ou não responderam, são 5%. Quanto à avaliação do governo Ronaldo Caiado, 22% dos entrevistados disseram ótimo. 26% bom, 27% irregular, 11% ruim e 12% consideram péssimo. 2% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número GO 06595 barra 2022. Lembrando que hoje à noite no Goiás Record você não pode perder uma edição especial completa, né? Com todos os desdobramentos, mais números e análise dos nossos especialistas sobre essa pesquisa e as eleições de primeiro turno de domingo. É hoje a partir das 7 da noite, né? Às 7h10 da noite. Você não pode perder no Goiás Record com o Carlos Magno e a Fernanda Arcanjo.